Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, já levei maridona na escola, já levei maridona na escola, gente, aqui tá friozinho, meu Deus do céu. Então, gente, eu tava aqui editando um vídeo e vi que meu vídeo não tá sem entrada. E aí eu vim gravar essa entrada desse vídeo. Quero falar pra vocês que esse vídeo tem eu fazendo gelatina, tem eu fazendo bolo com a Mariduarda. Então, assim, gente, não é receita, tá? Eu não passei a receita do bolo, porque, gente, eu sou péssima pra passar receita, não dou conta. Eu sou muito ruim pra passar receita. Então, assim, vocês me desculpem aí, porque eu não passei a receita, tá? Mas com o tempo eu vou aprendendo aqui, gente, porque o tempo é muito curto, então senão vai ficar com esse vídeo muito longo. Mesmo assim ainda vai ficar um vídeo grande, porque eu fiz gelatina e também fiz bolo, né? E gravei o café da manhã também. Então, assim, o café é simples, que só eu e o Pedro tomando esse café da manhã. Gente, e outra coisa que eu quero explicar pra vocês. Às vezes, vão ver algumas atitudes dos meus netos nos vídeos, a forma deles agir. Gente, é normal pra quem tem autismo, tá? Os meus dois netinhos têm autismo. Eu sempre falei aqui, mas às vezes sempre chega gente novata no meu canal e não sabe, né? Aí algumas pessoas podem pensar que eles são umas crianças normais. Não, gente, eles são especial, tanto o Pedro como o Eli. Assim, gente, eu quero que vocês entendam, tá? São atitudes de criança e atitudes de criança com autismo, tá bom? Então, espero que vocês compreendem aí. Porque assim, criança é criança, né gente? E espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês estejam nos acompanhando, deixando o like. Porque o meu objetivo aqui no YouTube é simplesmente, gente, é realizar meu sonho, crescer aqui na plataforma e também conquistar as coisas pra ajudar meu filho, minha Nora também, tá? Com certeza, gente, o meu objetivo aqui não é só visando as coisas pra mim. Não é, gente. É pra dar um conforto melhor pra eles também, tá? Com certeza, porque eles, pra mim, não é só neto. É neto e filho ao mesmo tempo. Então, assim, é um amor que não cabe no meu coração. Só Deus sabe o quanto, gente. Quanto eu amo essas crianças. Então, amo meus filhos, todos eles, gente. Amo todos eles. Então, assim, e Deus me concedeu dois netos especial. Isso é maravilhoso. Temos que só agradecer a Deus pela vida deles, porque eles são umas crianças muito maravilhosas, carinhosas, inteligentes. Então, gente, quero explicar isso pra vocês, porque sempre tá chegando pessoas novatas aqui no meu canal e aí, às vezes, podem não entender, tá bom? Então, espero que vocês entendam. Espero que vocês deixem o like, se inscrevam. Ativa o sininho pra receber as notificações e até o próximo vídeo. Fica acompanhando, porque teremos muitas novidades, tá bom? Então, grande beijo. Fica todos com Deus. E tchau! E vamos pro vídeo acompanhando o começo ao fim, tá bom? O filho tá ansioso pra mim fazer a gelatina. A gente teve um fome. Vou fazer uma tapioca também. Vou fazer uma tapioca, que eu tô com fome. E aí eu vou fazer gelatina. Eu vou fazer bolo. Eu queria fazer dois bolos, mas acho que vou fazer só um, porque eu tô só com... Só tem quatro ovos. Só tem quatro ovos. Já guardei essa... Essa moça. Eu tô só moçando. Não sei se eu passo... Cafézinho preto pra mim. Não sei onde é que tem minha... Era pra mim ter que camomilha aqui, pra mim fazer um chazinho. Vou já ver o que tem de chá. Vou fazer um chá. Ei, psiu, eitou. Vem pra cá, você vai acordar o Elias. Cancelia e gelatina? Gelatina. Cancelia e gelatina? Vou fazer muito. Fazer muita gelatina. Vovó vai fazer gelatina. Vovó quer fazer dois bolos. Um quer fazer um bolo integral. E quer fazer um bolo de... Como chama, gente? Formiga, formigueiro. E fazer um bolo bem gostoso. Quer fazer dois bolos. Sei que eu tenho que comprar ovo, né? Eu não sei se eu faço hoje. Porque hoje não é quinta-feira, né? Então o bom seria fazer na sexta. Porque meu menino sai de lá sexta-feira. Sexta-feira à noite. Ele vai estar aqui só no sábado. Vai estar aqui só no sábado. Porque senão o bolo fica com gosto de bolo velho. É ruim. Acho que vou fazer só um com os meninos. E amanhã eu faço outro. Vou ver o que eu... Vou ver o que eu arrumo hoje pra fazer. Aí eu tenho que descongelar ali o peixe. Eu tenho que tirar a carne de porco também pra fazer. Estou até pensando em usar o fogão à lenha. Perdo na ansiedade por causa da gelatina. Aí é ansioso. Aí é ansioso. Tu quer beiju? Hein, vida? Vida minha, você quer beiju? Ui, pode estar aqui ó, que é bom, mas não é uma bagunça. Hein, tu? Tu quer beiju? Vida minha. Deixa eu ver o que tem de chá ali pra me fazer, pra eu tomar de chá. Não é um chazinho quente. Acho que frio. Gente, eu zumei tanto esse chá quando eu tinha meus meninos, quando eu tava de resguardo. É. Chá mate. Original. Ó, chá mate. Chá mate. E aí eu vou fazer pra mim tomar então. Então, comer com papioca. Deixa as forminhas aí, pra você não sujar. Chá mate. Cheio de um bom? Tomar chá. Quer tomar chá, hein? Eu tomei muito esse chá, gente. Muito mesmo. Ui. Vou ter que comprar as vasilhinhas pra mim colocar o outro dele mais forte. Mais forte um pouquinho. Aí, aí, aí tá bom. Ó. Fazer um chazinho, chá mate. Parar de comer essa gelatina que ela não tá cura ainda. Enquanto eu faço a tapioca Vem pra cá, Pedrinho Enquanto a tapioca faz Do ladinho aqui de vovó Que é água quente Eu vou fazer Enquanto vou fazer minha tapioca O chá vai ficar aqui esquentando Espera, tá quente? Você quer chá? O cheiro é maravilhoso Como é bom o cheiro Eu vou fazer a gelatina Mas depois que eu tomar café Eu tô com fome Eu tô com fome Tu tá com fome? Eu tô E aproveita que ele tá dormindo E você vai acordar Aí já é Vou fazer gelatina Se você mexer mais Eu não vou fazer mais gelatina pra você Que você tá muito nervoso Você é gelatina Eu vou fazer gelatina pro meu amor Tá na ansiedade Já tomou café, tá? Deve ter que serial Mas eu vou ver se ele toma Quando tá aqui, ó Tem que coar o chá Oxi, que chazinho difícil de adoçar Açúcar demerado Açúcar demerado Vai esse aqui mesmo Não vai essa daí mesmo O chazinho Então espere que ele não escreva Porque eu gosto de chá é quente Você vai querer tapioca Fazer só com a manteiga Oi, tu Você quer beiju? Gente, eu gosto mais da tapioca Nessa é pra tudo Você não quer beiju? A gelatina é mais Tante Eu acho que vou lá na minha amiga A bolinha Ah não, já tô com preguiça Tem Eu vou ir buscar um irmão Mas Hã Fazer gelatina O que que tem a gelatina Vou fazer gelatina Se eu soubesse que tu era tão ansioso Eu não tinha nem falado E pior que gelatina demora, hein gente Vou fazer agora só de tarde Que ela vai estar Pode ser que hoje seja mais rápido Porque hoje tá frio, né Hoje tá bastante frio Ui Tá muito Frio Vai guardar minha louça, tá gente? Porque lavei tudo ontem à noite Louvado seja Deus Lavei ontem à noite Minha louça todinha Lavei ontem à noite Louvado seja Deus Senão tava sofrendo hoje Um monte de louça Oi Que delícia Tá E ó Tapioquinha Olha como é bom Uma tapioquinha bem quentinha Você não quer tapioca, Pedro? Vovó Hã Fazer gelatina Eu vou fazer tapioca, beiju Fazer gelatina Você não quer beiju, não? Fazer gelatina Eu vou fazer gelatina Mas não é agora, não Vovó Eu vou tomar café pra ir ver Que eu tô com fome Vovó Oi Fazer gelatina Tem que fazer gelatina Tem que fazer gelatina Mas não é agora Isso é bom demais Oi Oi Tá ótimo De açúcar O açúcar é mais novo Quando eu olho pra mesa Você é o amor Da minha vida Oi Ah, que delícia Eitor Tá friozinho hoje Viu, gente? Tá friozinho Hum Ai, que chão gostoso Tira a mão da roupa Da roupa Senta nessa cadeira aqui, Eitor Já não tem passeio de desenho Ele não quer pedaço de beiju Como? Vê se vai gostar Beiju Gostoso, né? Beiju Hum Muito bom Tá bom? Hum Gostou? Hum Hum Eu tô em casa Eu tô com a minha mão limpa A comida Eu mesmo que fiz Pra mim mesmo Que eu tô comendo Com minhas mães Né? Fechar? Hum Ele bateu a O rostinho aqui Tadinho Tá até o arrasou Ô, vovó Vovó Bateu no sofá Vovó Hum Hum Você vai embora domingo Você vai embora domingo Você vai embora domingo? Domingo Não Hum Não quero Você não quer ir embora domingo, não? Olha, domingo O papai vem te buscar Aliás, seu pai vem sábado Buscar neném Você vai deixar a vovó? Hum Não Você vai ficar aqui comigo? Hum Não, tio Não, tio Seu pai só vai estar com saudade de você Vinte dias Louco Hum Quem é que vai ficar com a vovó? Vai ser o Pedro Ou vai ser o Elias? Hum Quem vai ficar comigo? É o Pedro Ou é o Elias? Hum O avô vai embora domingo Domingo à noite Porque o meu menino trabalha na segunda-feira, né? Hum Hum Gente, tá bom demais esse beiju Me arrependi de ter feito a ontem Tá muito Hum 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 O avô vai ficar com tanta saudade Hum 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 Peitou Hum Você vai embora domingo? Hum 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 Você não vai embora, meu avô Meu filho tem que estudar na creche Hum Você tá com saudade da creche Hum Na creche, escola A escola do Heitor Hum Sua escola Hum 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 Quer ficar com a vovó Hum Quer ficar comigo? Quer ficar comigo? Hum Quer? Vai falar assim pra sua mãe Mamãe Hum Fala pra ela, mamãe Mamãe Eu Eu Quero Quero Ficar Ficar Com a vovó Ficar com a vovó Por favor Por favor Vou ficar com a vovó Com a vovó Coisa gostosa de vovó Ai meu Deus Eu vou ficar Hum Ai jovem Ai já Suco de maracujá Ai meu coração Chega dói Ai amor Minha vida Cadê meu estiléio? Ixi Deixa eu botar para o gelado Não gosto de ficar descasso nem um minuto Oi Céu lá? Vou pegar pra você um pouquinho O que que nós vamos fazer, Pedro? Hoje Bom dia Vamos fazer gelatina Fazer gelatina De sobremesa De sobremesa Isso meu amor Vamos fazer gelatina Isso Vai Mamãe A vovó vai fazer pra você Tá? Fazer Aqui É Fazer Gelatina Vai fazer gelatina Foi Já estou lavando as forminhas Agora vai lavar as portinhas Olha que almoço frio Vai fazer gelatina Vai fazer gelatina A vovó vai fazer gelatina Pra quem? Pra quem que vovó vai fazer gelatina? Eitor O Lias A Duda Vovó Ei Eitor Eitor Não Deixa o Lias dormir Pelo amor de Deus Deixa o Lias dormir Que ele acordou duas vezes Ontem à noite Meu Deus Deixa ele dormir, tá? Tá bom? Tá, minha vida? Isso que demora um pouquinho Fica É É Seguinte Já lavei todas as forminhas Pra mim fazer gelatina Gelatina Essa daqui, gente Se eu não me engano É de maracujá Quer ver? Deixa eu ver aqui Maracujá Maracujá Ai, pô Vamos fazer gelatina 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 Gente, o seguinte É de maracujá Essas aqui Elas têm tampinha, tá? Vou já lavar as tampinhas delas Eu vou deixar pra mim fazer o mousse Pra mim colocar nelas E essas aqui Eu vou colocar gelatina Tem mais aqui Deixa eu ver daqui Tem mais Ó Um monte de forminhas Só que vai ser pouco, tá? Vou fazer umas nessas E Nas outras também Lembrando Que eu não estou passando receita Simplesmente Eu estou Pôs a sandália no pé Uhum Oi galerinha Ai Ai, ai O pezinho Só vi aqui Olá meus amores Fala olá meus amores Tudo bem com vocês? Olá meus amores Tá tudo bem com vocês? E comigo tá tudo bem Comigo tá tudo bem Você vai ajudar mamãe? Vou Ué, você tá falando pra mim Que eu ia te ajudar Você nem tem que chamar Você que não Mas eu ia te chamar sim Ah Tá Mamãe ia te chamar sim Eu vou Gente Essas formas são muito bonitinhas Então A nossa gelatina Vai ficar bem Linda E ainda mais Gostosa Né mãe? Exatamente Vai ficar linda E gostosa E gostosa Ó A mãe vai pingar Ui Desculpa aí É que eu tô com um pouquinho de água Vou tirar assim Só o excesso É que a gente acabou de lavar elas Eu lavei tudinho Deixa eu ver Bota esse tripézinho Mais pra lá um pouquinho Mais pra pegar Um pouquinho Pra pegar direitinho Né Duda Ó Não repara aquilo ali não Só um segundinho Vai fechar a porta? Vou Vai fechar Não, até você fechar Porque o Elias Se ele for pra ir Ele vai fazer Uma baguncinha ali Ele vai fazer Uma baguncinha Não repara não Ó Duda Você vai Mamãe pingar só um Finguinho de óleo E você vai passar em todos Os pincelzinhos Isso É tipo assim Assim ou mãe? Deixa eu ver aqui Pra pegar bem a Duda A Duda vai me ajudar Na cozinha hoje Né Duda Hoje a gente tem Muita coisa pra fazer Ó Vou usar esse óleo aqui Que ele é o melhor E ele não dá gosto Na comida nem nada Ele é muito bom esse óleo Vou pingar aqui Eu vou pingar um pouquinho a mais Nesse aqui Você vai passar em todos Tá? Tá bom? Deixa eu ver aqui Pra não errar Aí Pronto Você vai melar Pontinha aí Você vai passar em todos Tá? Em todos eles Isso Você vai passando em todos Aí aqui Só pra mamãe te orientar Você pega assim Ó Você vai fazer isso aqui Ó Subir aqui também Tá? Você vai passar com força Que tem que dar Pra todas as poliminhas Tá bom? Isso aí Enquanto isso Eu vou fazer na gelatina Né? Como é que é Elias? Você Que foi isso nessa boca Se tu tá preto no canto aqui Mas assim Oi gente Oi gente Ó o amor de minha vida Gente Olha aqui Não Aqui Aí Tá bom Oi Ó Não sei onde é que ela Essa mancha Nesse rosto Diga oi Fala oi pessoal Fala oi pessoal Vovó tá fazendo gelatina Prochete É amor Olha lá Ó o amor da minha vida Gente Não Ó o curioso Eu tenho que trabalhar É o Elias Fazendo gelatina Com o Elias Deixa eu dar um biscoitinho Pra ele Que ele fica quietinho Gente É o Elias Vovó tá fazendo lanche Por Elias Isso amor da minha vida E por o manzão dele Né? Só tem cinco anos Olha aqui Já tirou a sandália do pé Já Ele Ele não 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 Olha Olha Ele arranca a sandália do pé Deixa eu ver se eu acho As tampinhas Aquelas tampinhas Mãe Tomei um susto O meu de vídeo Tomei um susto Essa Essa coisa aqui Que faz esquentar O chá Eu tomei um susto Não ele ligou Ai eu não tô empolgada Pra ficar Fazer Isso Vai passando em todas Tá Assim ó Ó As tampinhas Tá aqui O pé tá almoçado Vai fazer o que? Vai fazer gelatina As tampinhas Eu vou passar água Nelas Esses tampinhas Esses potinhos Que não sei se vai ver Essa daqui Ela vai entornar Aí a gente Já pegou o copo E esse Você acha que precisa Pingar mais um pindinho? Só mais um pindinho Só Tem saco Um fraco Você tá vendo? Ui Pronto Pronto Tem que ser bem pouquinho Ei Elias Para de mexer nas minhas coisas Elias Elias Essa aqui Tá bonitinha também Eu tenho as tampinhas dela também Fazer tudo Fazer tudo Isso daqui Gente Ajuda muito Fazer receita Espalhar manteiga Assim Espalhar todo lado Bom Tem bastante utilidade Tem bastante utilidade 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 Isso A minha língua travada A minha também é Exatamente Gente A Duda Eu não sei se a Duda Teve convite Esse giro Porque Ela teve uma gripe Muito pesada Teve febre E o cabelinho dela Tão bastante Estamos aqui Filho e forte Né mãe? Graças a Deus Vamos fazer os preparativos Porque o Vinícius E a minha vai vir Né? E aqui? Sim Teve sábado de manhã Sábado de manhã A primeira que eu tô fazendo É de A primeira gelatinha Que eu tô fazendo É de maracujá Errei 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 Termina aí Que a mamãe quer Colocar Tem barco Só colocando Eu ponho um pouquinho De água gelada E ponho um pouquinho De água morna Porque ela fica bem Ah não, Elis Ele já começou A tirar minhas corredoras E derrubar no chão Elis, você sossega, hein? Menino, tu sossega Já coloquei a sandália No pé dele Ele tira a sandália E não fica de sandália Eu pego meus copos Cria tipo, Elis Tipo, Elis Ei, Elis Gente Aqui Tão lindo, né? Tá lindo isso aqui Tá lindo Corírio Corírio, né? Olha aqui, mãe Que lindo Maravilhoso Eu vejo um jeito Aqui pra ver um espaço Aqui Você quer demais Duda Você quer demais Você quer demais Duda Vou dar maçã Pra esses meninos Gente Ficar quietinho Sentadinho Comendo maçã Eu vou fazendo aqui Sobremesa Mais aduda Eu quero uma maçãzinha Você quer maçãzinha também? Gente Pensa Quando a gente Contou maçã Pensa na maçã doce Não Pensa na maçã gostosa É a melhor maçã Que vai ter a minha vida Tem maçã boa Tem maçã um pouquinho Normal, né? Tem maçã daqui Vendo Não, Pedro Tá É Vou botar pra germar ainda Chamar aqui atrás Tá bem ali Você tem que afinar Arrinha a gravação, tá? Não, tá bom Eu acho que tá pegando Espera aí Duda Só a metade do corpo Tem que arrumar esse tripé, gente Direitinho O Samuel é tão alto Não pega o Samuel Deixa eu ver se vai pegar Ó Também não, né? Aumenta um pouquinho pra cima Duda Esse tripé meu Tá com a cabeça Tá com Acho que tá pegando Mais ou menos Tá bom Agora deu Oi Você quer maçã? Você quer maçã? É Oi Ovovó é da maçã Agora é prazer Gelatina Isso 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 Eu tô com a mesa gostosa Pra meu filho comer Cadê o Nias? Uma Já pegou Vai a maçã Pega ali Que eu vou colocar pra ele Fica melhor Pega, vovó É amor da minha vida Amor da minha vida Esse aqui Gente, eu tô com o olho Chega, tá roxo Tô com muita olheira Muito, mas é muito E olha que eu tô usando Todo dia eu tô usando É... Produtinho, sabe? No rosto Vai aqui, ó Tem gosto da chave? Olha que eu tô sentindo a minha vida A doutora tava mais doce, hein? Vai Duda, põe lá sentadinho Põe lá sentadinho Pode ser na cadeira Põe lá sentado Na... Pronto, aqui, ó Põe aqui na mesinha Vai dar uma cadeirinha pra ele Cadê a sandália do Heitor? Cadê? A gente acabou de limpar a pia todinha Já lavei louça de novo Já guardei louça Meu Deus Dona de casa Sofre, hein? Dona de casa sofre Mais uma maçã Aprovada Uma maçã aprovada, né mãe? Qual o caso aqui é o rosa ou esse? Rosa Rosa Pera aí, padinho Então tá bom, Duda, senta lá que eu vou Depois você me ajuda, tá? Pode comer só a maçã Tá aqui no lado de mim Isso Hum? Pra mim fazer barba Tá Já fiz a água gelada Agora vou colocar a água quente Eu não quero que fique a molenga Quero que fique com a gelatina assim Bem consistente Gostosa Se você botar a água demais Fica aquela gelatina aguada Eu não gosto Eu acho que não agotei foi demais Mas acho que não Tá bem consistente Já coloca a roupa no barral Não é uma sobrinha A maçã é fruta É saudável É, mas é saudável É uma sobrinha saudável Vamos botar aqui nas forminhas Ó Peguei uma coxinha pequenininha Enche essa aí Vamos testar nesse Vai dar certo Pontinha Ó Ó Que gracinha Deixa eu ver aqui Olha Que gracinha que ficou Então eu vou levar pra geladeira Esses aqui E vou fazer mais E pega minha louça todinha Que eu já lavei E leva pro chão Paciência, Jesus Paciência, Senhor Paciência com esse Elias Não, mas o peito quase não é trabalho A Elisa é mais trabalhoso Ele joga tudo no chão Posso fazer o meu? É, é igual Você vai Andando e você andando atrás dele Gente, que é assim Depois você não entorna na sua roupa, tá? Mexe direitinho Pra desmanchar o assunto Tá bom? Quem não sabe, gente Quando parece uma patina Patina Sem botar na forma E nem nada O próprio líquido É gelatina, né mãe? É Vai fazer nem que eu vou lavar a nossa tampinha aqui, tá? Deixa eu atender aqui esse telefone, gente Agora eu volto e começo a gravar com vocês A Du tá fazendo a gelatina de morango Eu gosto de ajudar a minha mãe Eu gosto de fazer Ó, gente Vou mostrar pra vocês A gelatina já estão prontinha Só Que eu fui tentar tirar da forminha, gente Pra sair bonitinho Mas não saiu, ó E olha que eu passei um pouquinho de óleo Mas mesmo assim Na forminha, né? Óleo de milho E ele não conseguiu sair direitinho Quebrou um pouquinho ainda Então essas formes de silicone Você sabe que elas são novas? Eu não sei Qual for o motivo, não Só sei que elas não Não desgrudou Então vou dar pros meninos comerem elas mesmo Não tem problema, não Aí depois só lava E vou reutilizar de novo Pra ver se É porque elas são novas, né? Mas eu queria tanto, gente Que, ó O formato ia ficar bonitinho Porque aqui tá sujo Aqui embaixo Aqui Todas elas sujam um pouquinho Porque elas são de silicone Chute o dedinho Elas são de silicone É gelatina É gelatina De morango Morango Maracujá Morango também Limão Ó E os potinhos Ficou assim, ó No potinho, ó Que gracinha Aí isso aqui dá Pra as criançadas comer Pronto É uma sobremesa saudável E gostosa, né? Ó Queria tanto tiver saído assim Bonitinho, gente Da forma Mas não saiu Do jeito que eu queria Deu uma Essa aqui Que quebrou bastante, ó Essa vermelhinha aí, ó Essa aí maior Quebrou Mas tá aí Ficou legal, né? Importante É a intenção, né? Olha que gracinha Que ficou Bonitinho, né? Amei Voltei Voltei Preparando as formas Para fazer um bolo Olha Cabelo Obrigado Tava aqui, gente Tava aqui, gente Lavando o louço Olha a minha pia Fogão limpo Pia limpa Porque eu vou fazer bolo Gente, aqui em casa Quando eu vou fazer bolo Eu nunca faço só um bolo Por quê? Porque é desperdício de gás, né? Então eu já aproveito Para fazer dois bolos E hoje Eu vou fazer diferente Vamos ver se vai dar certo, né? E numa massa só Eu vou fazer dois tipos de bolo Eu vou fazer bolo de chocolate E o outro Eu vou fazer bolo formigueiro Tá? Então um vai ficar Bolo de formigueiro Com sabor de baunilha E o outro vai ficar de chocolate Gente, os meus netinhos Amam bolo de chocolate Mas eu gosto também Eu ia fazer um bolo integral, certo? Só que o bolo integral Vou deixar para mim fazer amanhã À noite Porque meu menino vai chegar Na minha nora E os dois faz academia, né? Já preparei os ingredientes Estão tudo aqui, já Eu apaguei a luz da cozinha Porque estava pior do que Se estivesse acesa E agora eu coloquei o luminário aqui Para ficar melhorzinho Para a gente dar conta de gravar aqui Você dá luz aí para ver o negócio aqui, Duda? Uhum Ó Qual que vocês acham melhor? Assim? Ou assim? Acende de novo Meu Deus Não, deixa assim, Duda Vou deixar assim Eu vou ver se a... Fica melhor assim Vamos ver se vai servir E eu vou contar Deixa assim mesmo Vamos lá Ó, gente É o seguinte Vamos Ó Eu não vou passar receita com detalhes Gente, eu sou péssima Para passar receita para as pessoas Eu sou péssima para passar quantidade É, quantidade Grama, quilo Não, esquece Não vou entrar nesse jogo Porque não dá certo comigo Não dá certo Vocês me perdoem Mas não dá certo Eu vou falar o que eu vou colocar Entendeu? Agora grama, quilo Essa aqui, ó Quem é bom de cozinha, gente Na hora já vai entender Entendeu? Vai ter uma noção, tá? Vocês ficam bons com a luminária Ou sem a luminária, gente? Rui é que fica encandida meus olhos Eu acho ruim Vamos lá Ó, vamos começar pela manteiga Uma Duas Lembrando que vou fazer dois bolos Duas Três Quatro Cinco Seis Por que seis colés de manteiga? Porque É dois bolos Três e três, certo? Então vamos lá Agora vamos Colocar os ovos Ó Os ovos Um Dois Tá dando Estante sinal ali Vou ver Uma vez Três Quatro Cinco Seis Por que seis ovos? Porque é dois bolos Três e três, certo? Não, só não faz Quem não quer realmente Eu estou pra mim É, só não faz Quem realmente Não souber fazer nada mesmo Porque ainda fica difícil Açúcar Duas xícaras de açúcar Duas xícaras de açúcar Gosta do doce É, o bolo menos doce Coloca um e meia Gosta do bolo mais doce Coloca duas Aqui é porque vai chocolate Então o chocolate é um pouco Meio amargo, né? Pronto Agora vamos pro leite Vamos colocar o leite, ó No momento Eu vou acrescentar Nesse momento Eu vou acrescentar uma xícara Bem grande Bem generosa De leite, certo? Duda, eu quero um sal Uma pitadinha de sal Ó Já vou colocar aqui Leite em pó Uma xícara de leite em pó O sal tá aqui, filha Em cima da Certo do tempero Pronto Aqui já foi Já foi, já foi, já foi E aí eu vou falando isso aqui Pra vocês que já é outra coisa A Gotinha de chocolate Ó Gotinha de baumilha Ó Que põe assim Umas Dez gotinhas De gota de baumilha Certo? Uma pitadinha de sal Certo? E aqui Nesse Nesse exato momento A gente vai bater Todos esses ingredientes Tá? A gente vai levar aqui, ó Deixa eu ver se já tá encaixadinho Que no escadrão é Amém se tá encaixado Deixa eu puxar ele pra frente Ui Duda Tá aqui Tem que encaixar A gente tem que ficar do meu Ele é doido Deixa eu encaixar Bate, bate, bate Cadê a churro? Cadê a churro? Esse não Mas eu vou medir de novo Pra você ver aqui, ó Um, dois, três, quatro Ó Uma xícara Essa xícara é um chicão mesmo Não é uma xícara pequenininha não É aquela xícara mesmo Acho que ela é mais de Acho que ela é mais de 240 Eu acho, né? Que ela é bem Quatro Ó Mas aí ela, ó Já foi duas xícaras, né? Duas Eu tô achando que eu botei cinco xícaras Não, duas xícaras Não, duas xícaras Você tem que contar É a quantidade de xícara e não de concha Aqui já foi duas, né? Aqui duas Tira mais um pouco Tira mais um pouco Eu tô achando que tá muito Duas Três, né? É isso? Sim Três São quatro xícaras Duas Duas Quatro Quatro Já foi quatro Peraí, Lula Tem que ser bem caprichadinho Sete São dois bolos, ó Então aqui tem quantas xícaras, Marido Arda? É Quatro xícaras Quatro xícaras Isso Não A contar as xícaras Não as conchas Agora eu vou tentar bater aqui, gente É Vou puçar Vai puçando, Marilu Mas Duas Duas Ele ficou simplesmente maravilhoso Marilu Ele ficou simplesmente maravilhoso Ficou muito gostoso Mas tá pesada a massinha, gente Pesadíssima Pesadíssima Mas esse é o pato Aqui está Aqui está Deixa eles brincar, Lula Pode deixar eles brincar Vamos Gente, é o seguinte Uma massa vai ficar mais E a outra vai ficar menos Porque uma forma é maior Eu vou fazer assim, gente Eu tenho outra forma melhor Eu vou usar ela Oi Vou fazer bolo Vou fazer bolo Coitou Entendeu? Entendeu? Agora, gente Aqui Cadê os danuladinhos? Nessa daqui Vou mostrar pra vocês Olha como essa massa tá bonita Aqui, olha Olha como é bonita essa massa Deixa eu ver se eu acho que eu vou fazer Ó Olha, licença, Duda Ó Aqui, ó Ó Gente, esse bolo fica bem fofinho Bem fofinho Bem fofinho E gostoso Isso aqui que a gente vai usar Duda, põe um granulado Depois é que eu vou pôr um Os granuladinhos, gente Porque se você põe brigadeiro, entendeu? Aqui é pra fazer brigadeiro e bolo Pega uma concha de silicone também, por favor Nem sei o que é silicone Uma concha de silicone Você não sabe o que é? Não Não, Duda Não me faça vergonha A minha concha de silicone Você inserir assim, ó Silicone Vai A cozinheira A cozinheira não tem noção O que é uma concha de silicone, cozinheira Gente Minha cabeça tá ruim pra lembrar Minha cabeça tá Tá bonitura Minha cabela inteira Vocês veem? Tá difícil Eu vou deixar ela mexer aqui, gente Pera aí Que eu vou deixar ela mexer Eu tenho vontade de aprender a cozinhar Olha, Heitor Não mexe Gente Gente, o tamanho da minha forma é muito grande Então, é Não vai dar dois bolos, não Sinto muito Mas vai dar só um bolo E um pequeno Eu faço um pequeno Faço uma cofinha menor Porque não vai dar Tá vendo que eu falo pra vocês que eu não gosto de passar receita? É por causa disso aí, ó E preparar tudo Aí vai dar dois bolos Aí não deu Entendeu? Aí não deu os dois bolos Ah, mas a receita é errada Não, gente É a forma que é grande, ó Ou eu põe nessa Ou eu põe nessa menor Entendeu? Mas como a massa é muito Vou fazer uma na forma grande E vou fazer outro bolinho Na forminha menor Como amanhã eu vou fazer um bolo Bolo integral Apesar que não é pra mim usar manteiga, né? É pra usar o óleo Aquele óleo lá de milho, né? Mas tudo bem Não vai matar também, né? Porque não é veneno É comida Não vai matar a saudade Agora vamos colocar aqui o fermento Por isso que eu não passo receita pra ninguém, gente Eu só sei fazer pra mim Eu não sei fazer pros outros Só pra mim mesma, né? Se a receita as pessoas vão reclamar É, então eu não faço receita Eu falei só Como eu falei pra vocês É só vocês verem Pode ir andando Deixa eu ver aqui Se tá dando bolha Tá Meus bolha é assim, gente Quando ele dá essa forma É pra fazer um bolo Mas eu não sei se vai dar pra fazer, não Eu quero fazer um bolo de milho Eu quero fazer amanhã Gente, deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como que tá ficando bruto Olha isso Ó Ó Menina, ó Tamanho do bolo Ó o outro pequenininho O tamanho que ficou Olha o outro lá Tô achando que esse chocolate Tá assado, gente Eu vou dar uma olhadinha Que senão vai queimar esse bolo Deixa eu dar uma olhadinha agora Agora eu já volto Assim pra poder Tô tentando Já vou fazer esse tripé de um jeito Pra ver se melhora mais Olha, gente Ficou bonito Muito bonito Vobô, ó Não vem não Vobô Que tá quente Tá quente, vobô Ó Belo dom De bolo Olha que bonito Que ficou esse bolo, gente Meu Deus do céu Ficou muito bonito Agora esse outro aqui Deu uma queimadinha, gente Chocolate é mais complicado, né? Olha quem tá aqui na mesa já Querendo fazer festa Peraí, Pedro O Elis tá aqui Cheiro bom É, Elis Para com isso, menina Ó Ficou bonito Vou tirar o selador do tripé Espera, Pedro Já vou, Pedro Gente, é porque Eles é assim mesmo Gente, vocês Não levam mal Mas é O jeito deles É assim mesmo Olha como ficou bonito Samuel, o bolo Olha, gente Mas ficou bonito O vovô vai partir Pra esfriar Pra vocês comerem Tá, Heitor? Tá bom? O filho vai comer, tá? Elias Gente, o cheiro do bolo Dá vontade Já dá bocada dele, né, mãe? Tá muito cheiroso Ó o outro cheirando Amor Ai, Elias Elias Para com isso, Elias Ele quer beijar o bolo Gente, que bolo bonito, hein? Duda, quem filmou Esse meu corte é no bolo aqui Porque Desse lado É, pode ser Tá pegando? Aí, estira a mão Leva lá a papia Leva lá a papia Fazendo um favor Tá pegando? Tá Vou cortar aqui Só o bolo É o bolo mesmo Só o bolo Ó Vocês viram tanto Essa massa Fica boa, gente Aqui, ó Ó Espera Ele, ó Bem fofinho Tira foto aí, Samanda Gente do céu Fofinho, fofinho Pedro Espera Que está quente Tá? Vovó vai cortar mais Não, pode deixar ele aí Não tem problema, não Pode deixar ele aí Só que ele vai poder comer quente Ó Por isso que eu já estou cortando Pra esfriar Olha, gente Pra ficar fofo Eu também Ficou muito fofinho Eu nem filmei Pra colocar no Instagram Gente Que ele não deixa Deixa eu cortar o Que é o de chocolate, ó Já o de chocolate Deu uma Deu uma queimadinha Eu acho que ele Não ficou bem fofinho, não Gente, ó E a mesma Passou no teste Ó Os meninos gostam Mais de chocolate Oi, Elias Gente, estou na ansiedade Tão grande pra comer o bolo Vovó vai dar, meu amor Deixa eu dar logo um pedacinho Ó Esse aqui tá frio Já comprei O primeiro que eu tirei Come Mostra ali Comendo o bolo Ó Depois senta na mesa direitinho Educado Senta Como é que a vovó já ensinou? Isso Isso mesmo Hum Comer sentadinho Bonitinho Come Olha Como eles gostam De bolo Eles amam bolo Ah, o Elias Nem gosta de bolo Ó Olha aí Olha isso Que coisa mais linda De vó Com medo, gente Vem, Duda O de chocolate tá frio Agora esse eu vou deixar Esfriar um pouquinho Olha como ficou fofinho A massa, gente Ó Pega um pedacinho de chocolate Tá mais frio Isso É E esse outro aqui Tá mais frio Deixa esfriar mais um pouquinho Isso aqui eu vou cortar aqui, ó Que tá grande Vou cortar aqui, ó Era com tetrada antes desse outro Como que ficou? Ficou? Agora eu vou dar uma filmadazinha aqui Pra pôr no Instagram